A Lua Brincar e deixar passar E no ar de outro dia Meu olhar surgia Nas pontas de estrelas perdidas no mar Pra chover, ter emoção, trovejar Aí o cilindro florego clareou muito mais Se encantou pela cor de lá Trata na luz do amor, céu azul Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só E gente pra ver e viajar No seu mar de raio Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só Gente pra ver e viajar No seu mar de raio Amanhã, outro dia Lua sai, vendania Traz uma nuvem que passa no ar Beija, brinca e deixa passar E no ar de outro dia E no ar de outro dia Meu olhar surgia Nas pontas de estrelas perdidas no mar Pra chover, ter emoção, trovejar Aí o cilindro florego clareou muito mais Se encantou pela cor de lá Pra dar na luz do amor, céu azul Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só Gente pra ver e viajar No seu mar de raio Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só E gente pra ver e viajar No seu mar de raio Amanhã, outro dia Lindo como ele só